E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1, você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá, amigos do Místico Podcast! Está começando mais um vídeo e eu vou trazer pra vocês previsões da nossa querida vidente Sara Zahad. O link do canal dela fica sempre na descrição. Assistam até o final esse vídeo, as revelações da Sara, e pode rodar. ...no Nordeste Brasileiro. Inclusive, no Nordeste Brasileiro, haverá algum tipo de manifestação envolvendo transportes públicos, incêndio de ônibus. ...nós vamos ver ônibus pegando fogo no Nordeste Brasileiro. A região sul do nosso país, ela está colocada através das lâminas de uma forma bem complicada. Então, nós veremos alguns acontecimentos e, inclusive, acontecimentos naturais que vão devastar algumas localidades. Essa região sem luz e sem água é na região sul, é em um estado, em uma localidade na região sul do nosso país. Uma outra coisa que me chama a atenção é que nós vamos ver o tumulto em uma festividade, que pode ser um aniversário, pode ser um show, né? ...um tumulto em uma festividade, pode ser no bar, no pub, no local onde se tem bebida, onde se dança, onde se brinca. Nós vamos ver um tumulto bem grande terminando em morte, ainda na região sul do nosso país. Na mesma região, vai haver perda de recursos, que reforça em mim a ideia de ou excesso de chuvas, ou de vento que venha destruir algumas lavouras, porque vai trazer prejuízo, ou danificar patrimônio. Na região norte do nosso país, o que me chama a atenção aqui são duas coisas. Primeiro que nós vamos ver um ataque a um grupo de pessoas, não descartando aldeias indígenas, porque aqui me fala das minorias, ou moradores de ruas, ou indígenas, ou pessoas de uma localidade, de uma vila muito pequena. Nós vamos ver um ataque, tá? Esse ataque realmente vai causar mortes, um atentado. Na realidade, as cartas me mostram o conflito na região norte do Brasil. Então, podemos ver dois grupos brigando entre si, onde haverá conflito. Além disso, um acidente com uma embarcação chamando a atenção das mídias. Mas, infelizmente, infelizmente, nós vamos ver, inclusive, um barco pegar fogo. O transporte de, ainda na região norte, o transporte ilegal, ou de animais, ou de drogas, ou de dinheiro, vai ser matéria de alguma grande reportagem. Na realidade, algumas localidades na região norte do nosso Brasil estão sendo comandadas por pessoas que trabalham no ilícito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Inclusive, o que me é mostrado é que, na mesma região, há uma rota para desvio de drogas, animais, recursos naturais, que essa rota não será mais usada, porque estão abrindo uma nova rota. Fora que os escândalos políticos na região norte do Brasil só tendem a crescer. Veremos a prisão de, pelo menos, duas pessoas. Pelo menos, duas pessoas. Gente, nós vamos ver pessoas morrendo de calor. Isso pode se dar devido a pessoas presas de alguma forma e não se portarem o calor. Ou algum acidente em alguma fábrica, em algum local, eles trabalham com caldeiras. Tanto hospitais como indústrias farmacêuticas, haverá uma grande auditoria. Talvez seja aberta até uma nova CPI. Nós vamos ver que houve um rumbo absurdo causado por servidores sem escupros. O escândalo da morte é o que as cartas estão mostrando. Creio eu que alguma coisa relacionada a funerárias, ou a IMLs, ou a necrotérios, vem a ser manchete a nível global. O escândalo da morte, região centro-oeste do nosso Brasil vai ter que lidar com algumas situações, mas principalmente, aumento da violência, aumento de furtos e roubos, e consequentemente, crimes, infelizmente. Eu vejo, inclusive, na região centro-oeste, uma história recorrente de sequestro de crianças. Então, prestemos atenção às nossas crianças. É como se fossem desarticular uma quadrilha que sequestra crianças na região. A questão da adoção também está muito presente na mesma região. Então, algum escândalo envolvendo a fila de adoção na região centro-oeste do nosso país. Um avião fazendo um pouso forçado mais uma vez. Um avião fazendo um pouso forçado mais uma vez. Uma empresa de nome feminino ou uma empresa de uma mulher perdendo muito dinheiro. Ou ações que caem, ou um grande furto. Escândalos em repartições públicas, infelizmente. Na região sudeste também haverá um aumento significativo de violência inclusive noturna, algumas localidades na região centro-oeste, desculpa, da região sudeste, se tornarão impraticáveis durante a noite devido ao grande índice de assaltos e de violência. O que será mostrado para nós através das mídias convencionais são pessoas presas dentro da sua própria casa, sem ter para onde sair, sem ter como viver a liberdade. Isso pode se dar por causa de uma briga entre facções criminosas ou invasões às comunidades, que eu vejo uma localidade realmente em uma situação bem complicada. Infelizmente, teremos na região sudeste um índice de chuvas acima do esperado, e com isso alagamentos e desabamentos nas encostas. Uma estrada será interditada. Problemas hídricos. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, e recentemente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, algumas localidades ficaram e ainda estão sem água por causa de um problema relacionado à distribuição de água. Os problemas continuam. Na realidade, o nosso verão aqui no Brasil trará uma escassez muito grande de água potável. Muitas regiões vão ficar sem nenhuma água e a seca vai ser muito grande. Será o verão mais quente da história do Brasil. Infelizmente, porque muitas pessoas vão ficar até sem água para beber. Uma ou duas pessoas ligadas às forças armadas terão problemas judiciais, perderão os direitos adquiridos até aqui e estão se encaminhando para uma prisão. Isso pode estar relacionado ao ex-presidente da República? Ele é uma dessas pessoas? Sim. Ele é uma dessas pessoas. Inclusive, eu vejo uma divisão na política brasileira, porque vai haver quebras de alianças, inclusive traições, pessoal. Aliados, dedurando uns aos outros. Dinheiro perdido. Dinheiro jogado fora. Dinheiro que deixou de ser destinado e usufruído por aqueles que precisam. Pelo contrário. Dinheiro desviado. Um grupo. Aqui, o que eu vejo nas cartas, talvez que também empresas e empresários estejam envolvidos em manipulações financeiras. Uma mensagem que pode ser para os próximos tempos ou para os próximos anos, mas o nascimento de um novo grupo. Eu creio que o nascimento de um novo partido. Gente, uma fábrica irá pegar fogo. Uma fábrica irá pegar fogo. Pessoas vão sair correndo de uma localidade por causa de um incêndio. Aqui eu vejo como um local de trabalho, por isso sugeri fábrica, mas pode ser um prédio comercial, um local onde pessoas usem para trabalhar. Poxa, gente, problemas com água vai ser muito, viu? Tanto as chuvas, excesso, como a seca, vai ser muito. Que pena. O povo brasileiro de algumas localidades já estão tão sofridos. Infelizmente, temos que lidar com essas tragédias. já não é de hoje. Já não é de hoje. O furto... Uma arrastão paralisando uma localidade. Uma arrastão paralisando uma localidade. Vamos ver cenas de arrastão aí nas mídias. e a paralisação de uma estrada. Eu creio que uma quadrilha vai atuar assaltando ou caminhões ou ônibus. Mas nós vamos ter esse conhecimento através das mídias. Infelizmente, a questão hídrica está muito forte. Bom, meus queridos amigos, eu vou pedir apenas uma mensagem à astromancia no dia de hoje. povo brasileiro. Vamos tentar fazer a nossa parte para que consigamos seguir adiante em paz. Nós vamos ver algumas situações que vão... que vai nos remeter ao passado. É como se a gente estivesse uma... revivendo algo. Como se houvesse uma repetição de algo. Isso é porque nós não ajustamos direito. Isso é porque nós não conseguimos fazer a nossa parte e vamos entrar nesse ciclo repetitivo até que a gente aprenda. Questões financeiras serão a tônica tanto falando de investimentos em algumas áreas, aumento salarial, como também a paralisação de outras devido à manifestação por causa de aumento salarial. Escândalos envolvendo a área da saúde, incluindo médicos hospitais e enfermeiros. Há escândalos envolvendo a área da saúde. Eu sinto muito. Uma mulher sendo considerada uma heroína. Uma mulher sendo considerada uma heroína. Olhar para nós e para o outro nesse momento vai fazer toda a diferença. Precisamos entender a nossa posição nesse período de transição tão turbulento. Entender que tudo tem o seu tempo e que as coisas acontecem do jeito que tem que ser, mas que todo aprendizado é válido e muito importante para nós que estamos aqui. Eu me despeço de vocês no dia de hoje. Que Jesus abençoe a nossa vida. Salve a sua estrela. Gostou do vídeo? A única coisa que eu vou te pedir é para deixar um like, se inscrever aqui em nosso canal, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Canal da Sarah na descrição. Um grande abraço e até mais.